Então, partindo lá do começo, os bovinos são criados a pasto, a maior forma, existem alguns confinamentos também. Então, confinamento eles ficam comendo concentrado, que seria a ração, e para poder engordar mais rápido, chegar ao abate mais cedo. Então, os animais de produção, é interessante sempre isso, que eles engordem o quanto antes, que seja cada vez mais precoce a engorda, para poder chegar ao abate mais cedo, fazendo assim com que gere lucro. Então, não vai ter prejuízo na cria desses animais. Então, um exemplo, a gente vai lá, começa a criar um bezerro, ele cresce e fica adulto, e é um boi. Aí, a pessoa vai tentar vender esse boi, não consegue. Aí, esse boi fica mais tempo ali. Aí, tem mudanças de estações, mudança de clima, então tudo isso pode interferir na pastagem, porque aqui é um sistema extensivo de criação a pasto. E aí, esse boi fica ali por mais um ano, por mais dois anos, e ele já tinha atingido o seu peso, para poder ser abatido. E aí, causa o que a gente chama de efeito de sanfona. Ele engorda na época boa, e na época ruim ele emagrece. Ele engorda na época boa, e na época ruim ele emagrece. A longo prazo, isso até um boi pode não causar muito prejuízo, mas a longo prazo, vários e vários animais, isso vai gerar um certo prejuízo. Então, por isso que é interessante, o animal sempre cada vez ser mais precoce a engorda dele e a venda, porque daí ele não fica comendo por mais tempo, não corre o risco de ficar doente, é menos trabalho, então tem tudo isso. Então, é interessante que os animais de produção sigam nessa linha. Então, os bovinos. Aqui no Brasil tem criação de bovinos, na maior parte dos estados, se não em todos os estados. Os estados que mais tem, então são São Paulo, Mato Grosso, Minas, são os estados que mais tem criação. E eles são criados dessa maneira, de forma extensiva, a pasto. Com o passar dos anos, algumas coisas mudaram, mas ainda não tem tanta tecnologia como lá fora. Certo? Então, o que que precisa ser feito na hora de chegar o alimento, desde lá do começo, até a hora que chega o alimento na mesa das pessoas, né? Então, o certo seria fazer o quê? Então, tudo aquilo que dá pra se prevenir, a gente sempre trabalha com isso, com a prevenção. Porque como é animal de produção, é interessante que gere lucro. E quando não gera lucro, esse animal, se ele não gerar prejuízo, vamos pensar dessa forma, ele não está gerando prejuízo. Mas eu estou gastando tempo, eu estou gastando meu tempo pra ir lá, pra poder manejar esse animal. Então, de certa forma, ele está gerando prejuízo. Então, ele tem que gerar, pelo menos, um pouco de lucro. Então, animal de produção precisa gerar lucro. Então, se a gente trabalhar com a prevenção, a gente acaba não gastando. Então, o que seria essa prevenção? É pensar em estratégias pra acelerar a criação, pra poder minimizar o tempo que esses animais ficam sendo alimentados e tudo mais. Então, prevenir doenças, prevenir doenças que eu digo, seria no geral. Então, vacinas é um primeiro passo. Prevenir doenças como, por exemplo, mastite, que tem contaminação, principalmente por animais ficarem deitados no barro. Então, prevenir doenças também, tomar cuidado com animais de fora que a gente compra. E esses animais, a gente não sabe se são vacinados. A gente não sabe se são doentes, se não são doentes. Então, são tudo prevenções que a gente pode fazer. Ou profilaxia, a mesma coisa. Então, pensar sempre nessa prevenção. Porque se a gente tem um animal doente, a gente vai precisar tratar. Se a gente precisar tratar esse animal, talvez ele não vai gerar mais lucro. Então, quando se trata de animal de produção, a gente pensa financeiramente também. Certo? E aí tem os produtos deles, os produtos desses animais. Então, faz um controle de parasitas para que esses animais, primeiro eles engordem, aí tudo aquilo que eles possam engordar. Se eu tenho um animal com parasitose, hemoparasitose, ele não vai engordar aquilo que ele deveria. Ele não vai ter uma boa carcaça, uma boa qualidade na carne. Se eu faço o controle disso tudo, a chance dele ficar mais bonito, mais pesado para o abate é muito maior. Fazer também controle sanitário ali é geral. Então, desses animais, animais de leite, por exemplo, limpeza, tanto do equipamento, se for uma ordem mecânica, quanto a higienização das mãos, das tetas ali, para que o leite seja um leite com o mínimo de bactérias possíveis. Porque vai ter bactérias, mas a gente sempre quer reduzir esse número de bactérias. Então, melhorar tudo isso seria o ideal. E aí, cada vez que a gente for melhorando, a gente vai vendo o caminho de cada vez melhorar mais. E aí, cada vez mais, esses animais vão gerar lucro e cada vez mais aumentar a produtividade. Então, uma coisa vai levando a outra, vai puxando a outra. Infelizmente, nem sempre é possível fazer isso. Então, como aqui no Brasil a gente tem pouca tecnologia, existem muitos criadores de baixa renda, existem pessoas que às vezes não querem investir. Então, são várias coisas que interferem. Então, mas mesmo assim, é interessante cada vez melhorar mais. Aqueles grandes produtores, eles vão ter tecnologia, eles vão ter saber da importância do investimento. Mas a maior parte dos produtores aqui no Brasil, eles não são grandes produtores, eles são pequenos produtores, produtores familiares até. Então, o que seria interessante fazer é a conscientização e cada vez melhorar mais para poder fazer o manejo correto. Tanto dos animais quanto dos derivados de origem animal. Certo? Bom, vou encerrar a aula por aqui e a gente vai continuar na próxima aula. Para não ficar muita informação, anotem as dúvidas e a gente continua na próxima aula. Tchau, tchau.